Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o Gran Cursos Online. Olha só, eu recebi aqui um WhatsApp do pessoal do Gran Cursos Online, informando que o Gabriel liberou aí a promoção. O Gabriel é o dono do Gran Cursos Online, e falou assim, Rodrigo, bom dia, hoje é promoção. E essa promoção está assim, escrita aqui, Estúdio com o menor preço da história, que é a assinatura ilimitada, no valor de R$49,90. E mais bônus, dois acessos e três meses. Lote relâmpago, só até 18 horas. Então, não marque bobeira. Você que precisa de estudar, você que precisa de uma promoção, cupom de desconto, já está liberado. Vou deixar na descrição desse vídeo, nos comentários, vale a pena. Quantas das vezes eu pegava essa promoção, não só do Gran Cursos, mas também de outras marcas. Eu chegava, pedia emprestado um amigo, presta aí, passa o cartão aí, depois acerto. Porque tem que aproveitar agora o momento. Porque vários editais saindo, um atrás do outro. Se você estudar com foco, se você estudar com aquela vontade, eu quero passar, eu quero conseguir passar no concurso público, eu quero mudar de vida, você vai conseguir. Em algum concurso você vai conseguir, talvez. Eu vou ser franco aqui. Talvez o concurso midiático, que você tanto quer, uma polícia federal, polícia rodovaira federal, os concursos midiáticos, que são ali no médio e a longo prazo. Talvez esses você não passou ainda, não foi o momento. Mas eu garanto você que tem concursos intermediários, que você pode estar fazendo esses concursos, pagando bem, pagando bem, você se organiza e foca nesses concursos midiáticos. Quando você já estiver ganhando o seu ali todo mês, vai poder estudar com mais tranquilidade, vai poder melhorar a sua qualidade de vida. É assim que funciona. Você vai estar participando dos concursos escadas, certo? Concursos escados aí, os concursos camuflados, concursos que ninguém está nem aí, concursos que o pessoal fala assim, não vou fazer isso não. Nem conheço esse órgão, nem sei o que faz. Você quer status ou extrato? O importante é você estar tirando o seu extrato positivo ali todo mês, com o valor ali depositado na sua coisa. Isso que é o mais importante. Deixa status para depois. Depois você estuda aí para esses concursos midiáticos, certo? Porque tem muitos... Já provei aqui no canal que tem vários concursos, concursos camuflados, poucos inscritos, pagando bem. Pagando até mais que a galera aí de Receita Federal, Polícia Federal, certo? Então, atente-se quanto a essas oportunidades. Então, está aí. Eu, sem dúvida, o GRAM curso funciona, vale a pena. Eu já passei concurso estudando pela plataforma do GRAM. Já mostrei aqui, foi o concurso do Ministério da Economia, que eu utilizei os cursos do GRAM curso, certo? Não é fórmula mágica, você tem que estudar por ser online. Você tem que ter muito mais disciplina, tem que ter um horário reservado, tem que acessar a plataforma, fazer exercícios, assistir as videoaulas, fazer questões, tem que fazer isso. Porque ter o curso e não estudar, não se dedicar, é melhor nem ter, tá bom? É melhor nem ter. Agora sim, eu quero estudar, eu vou me dedicar, vou dar tudo de mim. Você vai ter resultado, você vai ter resultado. Falavam isso pra mim, não, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu só sendo reprovado, falei, poxa, só sendo reprovado. Chegou a hora que eu falei, quer saber? Eu vou fazer a prova, vamos ver no que vai dar. Se eu passar, não passei, se eu passar, ótimo. Fiz a prova na tranquilidade, né? No momento inesperado, passei. Certo? Então é assim que funciona. Tá legal? Fico por aqui, até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau!